Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro e a você chamou Jesus te ama, Jesus te chama, e Ele te espera Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Amado seja por toda parte, o sagrado coração de Jesus, eternamente Mais um encontro, esse é o nosso oitavo encontro, é o nosso programa, vocação é hoje Qual a sua resposta? Em João, Jesus nos diz, tudo o que pedires ao Pai, eu vos darei Às vezes, tudo bem irmã Bruna? Tudo bem, graças a Deus Desculpa até não comentar antes, mas cumprimentá-la antes, né? Mas às vezes a gente fica pedindo para Deus certas coisas e as coisas não acontecem A gente esquece de entender que às vezes não é bom para a gente Por isso que Deus não nos dá, não é assim? Exatamente, Deus tem o seu caminho, né? Ele vê todas as coisas, nós vemos uma pequena parte Mas o que depende de nós é a oração de cada dia É o sim à vontade de Deus, que muitas das vezes não é a nossa, mas é o que nos fará feliz Por isso que a gente reza, não para Deus fazer a nossa vontade Mas para nós fazermos, acolhermos a vontade de Deus Amém Por isso a gente vai trazer agora, já de início no programa O quadro A Palavra e a Mensagem Com a irmã Maria Ivone Boa tarde, meus queridos irmãos Estou aqui mais uma vez para refletirmos sobre a palavra e a mensagem Antes, amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus E a palavra que vamos refletir hoje está em Atos 1, 11 Onde Jesus vai ao encontro dos apóstolos e diz Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esta mensagem é também dita hoje para mim e para você Não é para ficarmos parados, mas para transmitirmos a mensagem de Deus É muito bonito, gente É muito consolador e nos impulsiona a fazer alguma coisa Ele nos convida, não fiquem parados Vamos levar essa mensagem A palavra de Deus nos convoca a agir Agir É preciso partir e viver o chamado do Mestre Para quê? Para prolongar neste mundo o seu modo de ser e de viver O mundo precisa perceber como é viver em Deus Como é viver uma vida cristã Podemos ficar amedrontados como os apóstolos Mas temos que contar com a força dele Ele prometeu Ele é o Deus conosco Para sempre Jesus nos desafia a romper as estreitezas de nossa vida Para expandir a horizontes mais distantes A horizontes inspiradores Que parados nós não vemos Olhe os apóstolos Depois da crise, do medo, do desespero que havia paralisado esses discípulos O Mestre os convida a voltar para a Galileia Voltar para as origens Para percorrer de novo o caminho Para fazer memória das experiências junto dele E que agora onde reler de uma forma diferente Gente, fazer a experiência junto dele É um convite insistente de Jesus para mim e para você hoje E vejam como é importante Nós como homem e como mulher Trazemos esta força interior Que nos faz sair de nós mesmos E criar laços Estabelecer comunhão Romper distâncias Essa força existe em nós Porque o ser humano Não é feito para viver só Ele necessita conviver Com os outros Ele é um ser Constitutivamente aberto Essencialmente em referência a outras pessoas Estabelece com os outros Uma interação Entrelaça-se com eles De forma A formar uma comunidade Uma comunidade A igreja Onde essa comunidade Nós somos convocados A nos reunir A estarmos presente Pelo menos uma vez por semana Para nos encontrarmos Para criar laços Para partilhar aquilo que nós Vivenciamos em nosso interior É bonito demais, gente Somos desafiados a viver uma vida no mundo E no coração da humanidade Viver uma vida no mundo E no coração da humanidade Ser humano é o caminho para Deus O ponto de encontro Do ser humano com Deus Está no mundo E que às vezes nós queremos fugir desse mundo Esse princípio cristão Significa que o encontro do ser humano com Deus Se dá no campo da cultura Das relações Do diálogo Enfim De uma espiritualidade Enraizada no mundo Um mundo Desfigurado pela ciência Pela tecnologia Este é o cenário Em que o cristão está chamado A encontrar-se com Deus Para quê? Para recriá-lo Para tornar um outro jeito De ser humano De acordo com esse tempo Mas no olhar Na perspectiva Na unidade com Deus Vivenciando Aquilo que o Senhor nos deu a cumprir O mandamento novo do amor Surpreendente é que nos fomos Criados a imagem De Deus trino A imagem da trindade E vejam Nós carregamos em nosso interior A faísca amorosa da trindade É profundo demais É bonito demais Como acontece isso? Escutei alguém mostrando Dizendo Explicando Que é fácil a gente perceber Percebemos isso Sempre que Sentimos necessidade De amar e ser amados Sempre que sabemos Acolher e buscamos ser acolhidos Quando desfrutamos Compartilhando uma amizade Que nos faz crescer Que nos faz ser melhores Quando sabemos doar e receber vida Estamos saboreando o amor trinitário de Deus Esse amor que está em nós E quer se expandir Esse amor que brota em nós Provém da trindade Provém de Deus Que mora em nós Então, gente O melhor caminho Para nos aproximar Do mistério da trindade Não são tratados teológicos Que falam dele Mas as experiências amorosas Que partilhamos na vida As experiências amorosas Que partilhamos na vida O amor que distribuímos O amor que partilhamos Que fazemos os outros Crescer Assim na direção de Deus A medida que o outro é melhor Porque eu vivo Porque eu existo Porque você existe É lindo demais E é graça muito grande Que nós recebemos Que nós recebemos Só encontramos o Deus trino No coração É aqui que nós temos que nos voltar E encontrar esse Deus E levar para fora Para o mundo As pessoas As pessoas têm sede de Deus É preciso que abramos as portas E saiamos Para as nossas galiléias Onde Deus nos envia Onde Jesus nos envia Pergunte-se Onde é minha galiléia? Onde eu devo levar a mensagem Do amor de Deus? Onde eu devo fazer amado Por toda parte O sagrado coração de Jesus? Esse é o mandato Para nós hoje Para mim e para você Para nós que fazemos parte Da família Chivali Deus abençoe a todos Novado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta? Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Convocação É um encontro pensado para você Que deseja discernir a sua vocação E aprofundar a sua fé Vocação é dizer sim a Deus É dizer sim a nossa felicidade Que pode ser através da vocação sacerdotal Através da vocação matrimonial Através da vocação religiosa E através da vocação leiga Nossos encontros deseja proporcionar a sua vida Nossos encontros deseja proporcionar para você Dizer sim a Deus Aquilo que Ele te chama Deus te chama Deus te chama Deus te chama Deus te chama, te capacita e te conduz Faça sua inscrição Aqui abaixo está o número do nosso whatsapp e do nosso mail Procure mais informações Estamos de braços abertos para acolher você Vencer na terra O coração de Deus Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta? Está vendo como voltamos rápido? É bom ter você aqui conosco Vocação é hoje Qual a sua resposta? A nossa vocação nos coloca num caminho de santidade Agir e olhar com misericórdia Isso é santidade Vamos contemplar a misericórdia de Deus na vida de um santo? Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus Meu nome é Maurília Sou filha de Nossa Senhora do Sagrado Coração Venho aqui hoje apresentar o quadro Santos e Santas Vou falar hoje sobre o santo Domingo Sávio O protetor dos coroinhas e dos acólitos Domingo Sávio nasceu em Riva Pressochieri Uma pequena cidade perto de Turim, na Itália Em 2 de abril de 1842 Ele era o segundo filho de Carlos e Brígida Sávio Uma família muito religiosa e trabalhadora Desde muito jovem, Domingos mostrou uma forte devoção a Deus E um amor profundo pela igreja católica Quando ele tinha apenas 14 anos Sua mãe o levou para ver São João Bosco O fundador da congregação salesiana Que já era conhecido por seu trabalho com jovens em situação de risco São João Bosco ficou impressionado com a piedade de Domingos E o convidou para se juntar à escola salesiana em Turim Que ele havia fundado Domingos foi para a escola salesiana aos 9 anos de idade Ele se destacou como um estudante dedicado e piedoso Com uma devoção particular A Eucaristia e a Virgem Maria Ele também se tornou um acólito muito dedicado E foi muito elogiado por seu amor à missa No entanto, Domingos não era apenas um estudante exemplar Ele também era um líder natural entre seus colegas Ele era conhecido por sua bondade e generosidade E sempre buscava ajudar os mais necessitados A saúde de Domingos A saúde de Domingos infelizmente era frágil E ele sofria frequentemente de doenças No entanto, ele nunca deixou que isso Ou impedisse de servir a Deus e aos outros Ele costumava dizer Eu sou tão fraco Que não posso fazer nada sem a ajuda de Deus Ele ofereceu suas dores em sofrimentos Como uma oferta de amor a Deus Em 1856, a saúde de Domingos piorou significativamente E ele foi diagnosticado com priorísia Ele morreu em 9 de março de 1857 Com apenas 14 anos de idade São Domingos Sávio foi canonizado pelo Papa Pio XII Ele é lembrado como um modelo de virtude e santidade Para todos aqueles que buscam crescer em sua vida espiritual São Domingos Sávio, rugai por nós Que bênção, que história linda O que Deus falou ao seu coração Através deste santo da nossa igreja? Vamos para um intervalo E voltamos em breve Fique conosco Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta? Fique conosco grade o cualquier para tudo A sábio A sábio E Climbo V A E En Quando A T Se Amém. Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim a nossa felicidade. Que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você dizer sim a Deus, aquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição, aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso Meio. Procure mais informações, estamos de braços abertos para acolher você. Vencer na Terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Estamos de volta com o programa Vocação é Hoje. Qual sua resposta? Pessoal, o chamado de Deus é um chamado que a gente consegue sentir no coração, independente para qual vocação seja. E Deus com certeza chamou essa amada do Senhor e ela correspondeu, dizendo sim. É o que a gente vai ver agora no quadro, Vivendo a Vocação. Pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da vida de fé, como que foi o chamado, como que esse Jesus que nos ama e que chama todos os dias, chamou essa amada do Senhor para a vida religiosa. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Irmã, de início, conta para a gente seu nome, de onde que a senhora é, conta para a gente se tem mais irmãos, o nome do pai, da mãe. Eu sou a irmã Florinda, Florinda Machado. Eu sou do Maranhão. Nasci em uma ilha e de lá nós, com o tempo, necessidade de escola, essas coisas todas, aí viemos para uma cidadezinha mais pequena, do Maranhão. Eu tenho quatro irmãos, dois homens e duas mulheres, eu sou a do meio. Meus irmãos todos são casados. Os meus pais já morreram. Quando meu pai morreu, eu já era missionária, já como irmã. Eu era missionária na República Dominicana. E depois de um ano do falecimento de meu pai, aí eu já estava também em Venezuela, já saí de República Dominicana e voltei para Venezuela. E foi com a morte da minha mãe. Mas toda a minha formação veio aí desse contato mesmo de casa. O meu pai, ele sempre trabalhou com os padres canadenses. E ele que levava os padres para as missões, nas praias, nos povoados. Era o meu pai que trabalhava. Então, a partir daí, começamos. Irmã, agora é interessante a gente entender como que é o chamado na vida do ser humano. Em especial, na vida da senhora. Como que Jesus falou no seu coração? Qual foi, vamos dizer, digamos assim, aquela fagulha que acendeu esse amor de Jesus, esse amor maior em seu coração? Qual é esse momento que a senhora lembra de falar assim, ó, nessa época, então eu realmente vi que eu ia ser uma vocacionada à vida religiosa? Eu gosto muito de filme. Muito, muito. Gosto muito de filme. E eu assisti a um documentário de uma irmã. Na verdade, ela não era irmã. Ela era leiga consagrada. E ela fazia uma missão em El Salvador. E aquilo me tocou muito, assim. Foi uma coisa, assim... Deus, Ele usa de qualquer momento para movimentar a vida da gente. E naquele momento, eu sentia que era essa a minha vocação. De consagrar-me ao Senhor para estar trabalhando como missionária ali naquele local. Esse era o meu sonho. E qual que era a idade que a senhora tinha? A senhora lembra? Eu tinha 16 anos. E aí eu comecei a participar do grupo de jovens. E aí nós tínhamos várias missões que a gente fazia como jovem. E aí a congregação que eu tinha na minha cidade não era uma congregação missionária. E eu não tinha aquele... Eu buscava algo mais. E aí nós tivemos um encontro vocacional, que é onde encontramos todas as congregações do Maranhão ali, daquela região. E aí eu conheci as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. E uma das coisas que foi bem marcante na minha vida, foi quando eu conheci a irmã Nazaré. E ela me falando que a congregação era missionária, que saía fora do país. Aí eu me namorei, eu falei, é esta aqui que eu quero. Parece que não tem jeito. Quando Deus escolhe, Deus escolhe. Deus é. Quando Deus põe ali, é aquilo. Você não tem como fugir. Mas aí eu tive um pouco da resistência, apesar de que meus pais, muito católicos, sempre aí com a igreja, com os padres. Eu senti um pouco da resistência do meu pai, por não querer que eu fosse religiosa. Mas aí eu tive a ajuda do meu padrinho, que era um político assim, muito, muito, muito aferrado à política mesmo. E ele frequentava muito a nossa casa. E ele dizia, o que você quer? Que ela seja religiosa ou ela tenha um marido que o maltrate depois? Ou você quer? Então foi aí que ele aceitou esse primeiro impacto de ser religiosa. E a sua mãe, os irmãos, qual foi a reação quando você decidiu e disse que desejaria ser uma consagrada ao Senhor? Olha, a minha mãe, minha mãe sempre apoiou. Sempre a minha mãe, eu tive o apoio da minha mãe, sim. Dos meus irmãos, eles não se opunham muito, mas também estavam aí. A única resistência maior mesmo foi do meu pai. Mas aí foi um momento muito, muito feliz. E uma das coisas que é bem, eu sempre falo que nós, como meu pai, era muito, muito, muito severo ali nas suas regras. Ele, para ele, o que era certo, era certo. O que era homem, era homem. O que era mulher, era mulher. Ele não permitia que a gente cortasse o cabelo. Nós éramos três mulheres, não? E os nossos cabelos eram cabelos compridos, de baixo aqui, bem para baixo mesmo. E ele achava a coisa mais linda quando ele saía com as três, que todo mundo dizia, ai, suas filhas são lindas, os cabelos lindos. Ele achava, era a coisa mais linda para ele, não? E quando eu falei que eu ia ser irmã, eu tinha um sonho tão grande de cortar o meu cabelo. Meu maior sonho era cortar o cabelo. Quando ele falou assim, ok, você pode ir. A primeira coisa que eu fiz foi na cabeleireira e cortei o cabelo. Quando eu cortei o cabelo, que eu cheguei em casa com o cabelo cortado, ele, meu Deus, ele ficou furioso. Furioso. Não sabia que eu queria ser homem, não queria ser freira. Mas foi um momento, um momento único na minha vida, sim. Conta para a gente, irmã, quanto tempo de vida religiosa? Olha, de vida religiosa, eu tenho 33 anos de vida religiosa. E eu digo para você e para todos que nos escutam, que se tivesse que recomeçar de novo, eu começaria tudo de novo, porque são 33 anos de muito amor, felicidade, eu sou feliz. As dificuldades, sim, há dificuldade. Mas a realização como religiosa é muito maior do que as dificuldades. D. Manuel nos disse que uma vocação não correspondida pode gerar uma pessoa frustrada, uma pessoa sem felicidade. E a gente vê, na senhora, essa vocação plena acontecendo. E no seu sorriso, no seu jeito de falar, de trabalhar, a gente vê 100% de realização. Sim, sim. Realmente eu sou realizada naquilo que faço, amo tudo que faço, tudo que pego eu coloco um pouco daquele toque aí de diferente que a gente, só a gente mesmo que sabe, eu coloco. Eu trabalho agora em Itajubá, numa missão, é um centro de apoio, onde a gente trabalha com 200 crianças. E uma coisa que me chamou a atenção, eu tive a oportunidade de conhecer a juíza, a doutora Maria Fernanda, e eu conversando com ela, e uma das coisas que ela me falou, Ela dizia assim, eu não só te ajudo pelo que as pessoas me falam, ou me falaram, mas como você transmite esse entusiasmo, esse amor pelo que você faz. É tão bonito a gente conseguir ser esse espelho, esse reflexo de Jesus na vida do próximo. E a irmã Florinda é isso. Irmã, mais de três décadas servindo a igreja, servindo Deus na sua vida religiosa. Quais os trabalhos nessas três décadas que a senhora realizou dentro da congregação? Pode citar alguns pra nós? Olha, logo no início da minha formação, tudo isso, eu morei em São Paulo, aí lá na escola Nossa Senhora do Sagrado Coração, no colégio. E fiquei aí, o quê? Como uns oito anos. Depois eu fui para Brasília, onde eu concluí o meu ensino superior. Aí, quando eu terminei a minha faculdade, aí eu fiz em pedagogia, aí eu comecei a minha missão missionária. Aí é que eu comecei a ver realmente a minha vocação realizada como filha de Nossa Senhora do Sagrado Coração, quando eu fui para as missões. Eu vivi em Venezuela, depois em Venezuela eu fui à República Dominicana por um ano e meio, depois eu voltei novamente à Venezuela, onde eu fiquei de 2002 até 2019. Voltei no final de 2019 e daí vim para Itajubá, onde eu estou até o dia de hoje. Quando eu cheguei eu tinha 160 crianças e aumentei a 200 crianças, porque eu vejo que a necessidade é muito grande, a carência é muito grande e a gente não pode deixar essas crianças aí na rua. E aí no Centro de Apoio em Itajubá, a gente tem uma parceria muito grande com muitas pessoas que nos ajudam, muitas universidades que vêm, eles dão inglês, robótica, informática. Eu tenho a parte da polícia penal, que as pessoas falam assim, meu Deus, como que você vai trabalhar com esse pessoal? Não, eles me dão toda, de 15 em 15 dias, levam as verduras, eles levam, eles fabricam os vasos de isopor com cimento, eles vão limpar a horta, limpar o campo, então é um trabalho muito, muito interessante. E a gente tem também a parte com a polícia civil, que nos apoiam, a guarda municipal também, que nos apoia em dois dias na semana, e a presença da juíza que está sempre aí nos apoiando. Eu tenho certeza que nessas mais de três décadas de vida religiosa, a senhora passou vários momentos especiais em relação à experiência com Deus. Consegue trazer para a gente uma dessas experiências, onde Deus falou de uma forma diferente em seu coração? Eu morava em Venezuela, e eu fui fazer um retiro espiritual de oito dias em Mérida. E eu resisti um pouquinho a esse retiro, porque eu não conhecia o local, e eu tinha um pouco de resistência. E naquele retiro, uma noite, uma das noites, eu sentia que, eu sentia aquela brisa muito, muito forte, batia na janela assim com muita força. E eu abri a janela da minha habitação onde eu estava, e sentia aquele vento tocando o meu rosto, tocando-me, e eu sentia naquele momento que era Deus que soprava em mim. Que era aquele momento, era o momento único, meu e dele. Então, aquele foi algo que eu tenho até hoje, isso presente na minha vida. Toda vez que eu sinto esse vento, eu recordo desse momento, que é algo que é impossível de dizer o que sentia, mas é algo muito profundo na vida da gente. Na minha vida foi um momento muito especial de Deus, na minha vida, naquele retiro. Nós sabemos, irmã, que esse Jesus que preocupa com a sua igreja, que preocupa com o seu povo, não para de chamar. Ele chama o jovem para ser padre, para ser irmão, frade, chama as irmãs para serem missionárias, para serem vida consagrada ao Senhor, e às vezes o jovem que está acompanhando a nossa entrevista, na rede social ou está assistindo na TV, ele sente esse ardor no coração. Como entender esse chamado? Como dar essa resposta a Jesus? Às vezes, quer dizer, a maioria das vezes, o jovem, quando ele vê uma irmã ou ele vê um sacerdote, ele ainda tem aquela percepção de que a irmã ou o padre são pessoas que não se realizaram, são frustrados e que não têm uma formação. Eu diria para você o contrário. Todo religioso ou todo sacerdote que você encontra são pessoas muito preparadas, pessoas que tiveram estudos, pessoas que estão para servir e ajudar o outro. Não tenha medo de abrir seu coração, não tenha medo de mostrar para o Senhor aquilo que você tem de melhor, porque Ele busca isso de ti. Não tenha vergonha de anunciar o Senhor, não tenha vergonha de mostrar para os seus amigos que Ele está aí. Você será esse guia para o outro. Mas seja você, seja feliz. Deus te espera. Não tenha medo de abrir para Ele. Irmã, muito obrigado por participar conosco do programa. Que Deus abençoe e parabéns pela sua vida de fé. Eu que agradeço. E diria a todos os jovens e pessoas que nos escutam, seja feliz, como eu sou feliz com o Senhor. Vocação é hoje. Qual sua resposta? Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Qual sua resposta? O Senhor... Deus te ama Amém. Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim a nossa felicidade. Que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você dizer sim a Deus, aquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição, aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso Mail. Procure mais informações, estamos de braços abertos para acolher você. Vencer na Terra o Coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Falei para vocês que era rapidinho, estamos de volta com o nosso programa Vocação é Hoje. Qual é a sua resposta? E aí, Deus está falando ao seu coração? Qual é a sua resposta para Ele? Para nos ajudar a abrir o nosso coração, a aquecê-lo, quero colocar o nosso quadro, um canto e uma história. Deus sempre fala e usa de diversas maneiras para falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Vamos ouvir? Em companhia de mim, eu vou carregando a minha cruz, seja valor ou na alegria, sigo as pegadas de Jesus. Vem, eu vou carregando a minha cruz, seja valor ou na alegria, sigo as pegadas de Deus. Eu vou carregando a minha cruz, seja valor ou na alegria, sigo as pegadas de Deus. Seguiria da companhia, comporta o coração, Santa Maria, o mal não temerei. Ó minha moça, Senhora do Sagrado Coração, meu coração de Mãe Maria, unido sempre a de Jesus, me dá amor, paz e harmonia, enquanto eu levo a minha cruz. Tua palavra ouvir, faça o que Jesus falar, quero seguir com alegria, e no caminho eu vou cantar. Santa Maria, confiante eu seguir, Tua companhia, comporta o coração, Santa Maria, O mal não temerei, ó minha moça, Senhora do Sagrado Coração. Que linda canção! É Deus se vestindo de gente e fazendo história na vida da gente. Deus fala ao nosso coração, Ele fala baixinho, Ele sussurra aos nossos ouvidos. Abramos o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, para ouvir, para escutar, qual o sonho de Deus para as nossas vidas. Que o desejo de ser cada dia mais e mais de Deus, seja despertado no seu coração. Ser mais para Deus, mais para o outro, significa ser mais feliz. Significa um mundo melhor para você, para mim, para aqueles que você ama. Espero que tenham gostado do nosso programa. Estamos chegando ao fim, mas com um coração cheio de alegria e de esperança e do amor de Deus em nossos corações. Esperamos você em nosso próximo programa, na próxima semana. Vamos com fé? Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te chama e Ele te espera. Jesus te ama, Jesus te chama e qual a sua resposta?